Opa! Você já resolveu uma potência igual a essa? Se a sua resposta foi não, vem comigo, que essa solução com certeza é pra você. Vamos lá, família! Caneta e papel na mão e simbora! Olho na tela. A metade de 2 elevado a 100 é... Vamos lá, passando pra linguagem matemática. Metade é a mesma coisa que dividir por 2. Então, passando pra linguagem matemática, ficaríamos com o seguinte. Ficaríamos com 2 elevado a 100 dividido por 2. Quando não tem nada, subtende-se que é 1. Então, aqui é como se tivéssemos ali o 1, tá subtendido. Pra resolver essa divisão de potências de mesma base, nós vamos lançar mão de uma propriedade lá da Tia Teteca, Gotinhas do Saber. Qual é a propriedade? Divisão de potências de mesma base. Repete a base, Tia Teteca. E subtrai os expoentes. A sua memória auditiva. Tá aí na tua mente, em algum lugar. Repete a base e subtrai os expoentes. Tudo lindo! 2 elevado a 100 menos 1. Quanto é que dá 100 menos 1? 99. Então, tá aí a resposta. A metade de 2 elevado a 100 não é 2 elevado a 50. É 2 elevado a 99. E aí? Você acertou ou você errou? Gostaram? Comenta aí. Enche isso aí de comentários. Marca um amiguinho. E matemática é o quê? Para passar. Insista, persista e não desista. Valeu, família. Um abraço.